O processo de luta pela libertação Timor-Leste, em Timor-Oansira, Há-Lo e Harai-Liur, durante a invasão em Indonésia, lhe envolve Paulino Gama, alias Mok Moruk. Neném, informação de Mok Moruk luta a diplomacia para o Kunra-Sikang, nela-los. Informação de Fosaios e Ex-Presidente da República, José Ramos, Horta, Há-Fim, Há-Lo, Encontro do Presidente da República, Tauru Matanruak. Horta-Há-Ten, hátempo luta Mok Moruk, emosão, maka as tebes, para o Kunra-Mok Moruk, no Mok Moruk, rende-an, no Hamotoko, Tentara Nasional Indonesia, UTI, que ataca guerriliru, seriam, no Valentir Sira, hátu kilat hitu, osi Mok Moruk, no Indonesia, Siramos, Latvia Mok Moruk. Horta-Há-Ten, kampanye nebemak Mok Moruk, haluh, hátu, hátu, em campanye a favor para a Indonesia, quando Timor-Oansira, kualiak quando o banh masacre, na Tertura Timor, mas como o nosso coletivo contra o Fila e o coletivo a favor da Indonésia. a pressão macarras para o governo filipino, para a conferência em 1994, o único que o indonês até teve a autorização da conferência, mas agora o moço fez a conferência em Manila, a escolha foi o apoio da política indonês, mas veio a conferência em Manila, mas eu já não me lembro, mas eu já não me lembro, mas eu já me lembro, mas eu ainda me lembro, a luta, mas eu moro na minha vida, eu tenho certeza que eu continuo a entrega, a descança, a revolução saída, sem a pergada da república, a urma da rua, tinha a rua Nulo Reinhard e a luta lá, sem a chef-estado maior general, Força Armada, Lerê, tinha 24 anos, aí lá, sem a que expulgo o reino, geração fuma agora, Santa Cruz, René Dio, e da toda a boca, a medo de tentar a minha nação, né, para a situação lá, bom, né, tanto o morro, a carcava, o saída doce, né, dunia, até que a minha aline, fila, mas, díli, emprega lá, também a minha ala, assalto contra a instituição, o Estado, a lei emboscada, mas, a minha aline, eu tenho que ir pro tribunal, e quando tribunal sabe a minha decisão, eu tenho que compreender a minha situação, minha saúde, saúde, mulher, como eu a facção com a lei fila, a lei, 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 uma falha política, também a exigência não devem desolver o Parlamento, não muda a Constituição, não devem, mas devem ter que mandar a lei e a votação, lágrimas ida e ida mais aquilo, nem retancar a ida e a Parlamento. Timothy Guzmão, STL News.